Tudo de manhã e hoje é o dia da mudança e nós estamos com cachotando as coisas, olha isso gente. Bom, aqui a sala já tá quase tudo, aquilo ali é o que a gente vai levar no carro, isso aqui é ferramenta, a tv, né? Quase que a gente vai levar no carro. Isso aqui é uma sacola com coisa que eu não quero que eu vou pôr ali fora porque as pessoas pegam, sabe? Que é tipo uma tablação, sei lá. E aqui tá assim, ó. Sofá, minha máquina. Casinha da Isa, 300 mil caixa e ainda falta guardar todas as coisas do meu guarda-roupa lá pela... Que hora que o homem vem, Tiago? Uma hora? Uma hora o homem vem desmontar o guarda-roupa. Bom que ele vai desmontar e montar hoje. Outra cozinha. Bom, gente, aqui tá, a cozinha já tá toda vazia, tiraram os pezinhos desse armário, tiraram não, a gente tirou, eu e o Tiago desmontou a parte de cima e o que a gente vai fazer, eu acho que eu vou pagar o moço que vai desmontar lá. Gente, eu já falei, essa colinha aqui eu vou lixar e vou trocar os puxadores. A gente vai pedir pra ele cortar essa parte porque a gente vai encaixar a pia aqui. Porque esse armário já tem aqui pra colocar o micro-ondas, então ele é melhor, sabe? Esse aqui eu não, acho que não vai caber na cozinha. E ele tem esse defeitinho ali embaixo porque as portas deles abriam pra esse lado. E quando ele veio pra cá, o fogão ficava muito difícil de pegar, então a gente pediu pra trocar, o homem só fez, sei lá, que o homem fez. Enfim, colocou os puxadores desse lado. Mas dá pra pôr papel contact, né? Esse armário eu adoro ele, porque ele não ocupa tanto espaço e ele guarda muita coisa dentro dele, sabe? Mas eu não sei se ele vai caber na minha cozinha, não. Aí aqui já tá tudo certo, tirou a lava-louça, né? A pia, que já tá tudo vazio, as gavetas, tudo. A cortina eu não vou levar, eu vou doar também. Então, ela já tá desbotadinha, tá, gente? Então, é só se... Tipo assim, o que eu vou fazer? Vou colocar, se alguém quiser, bem. Se não quiser, joga fora, né? Mas dá pra usar. Eu, se eu tivesse janela lá, eu ainda ia continuar usando. É porque, como eu não tenho, então, na cozinha, e ela é própria pra cozinha, e eu já queria trocar a cortina da cozinha mesmo, então, tudo bem. Acabei de lavar ali, porque está pingando ali, mas não fica pingando a torneira, não. É porque eu joguei água ali em cima. Aqui tá assim, sujeira. Eu já passei pano, mas mesmo assim tá sujo, porque tira os móveis do lugar, né, gente? Aqui fora, tá cheio de coisa. Agora a gente vai arrumar lá. Lá, parece que é lixo. Vou jogar essa capa fora, porque ela tá muito feia. Vou jogar ela fora. E... Agora a gente vai mexer lá em cima. Vamos comer, porque assim, eu vou comer pão. Pão com... Ai, gente, eu vou encapar essas gavetas com papel contáctico, porque eu não aguento mais esse cinza, sabe? Eu queria uma corzinha de madeira, tom de madeira, sabe? Aqui em cima. Então eu vou encapar com papel contáctico, vou trocar os puxadores, vou lixar ali. Se precisar, eu encapo essa parte de baixo todinha de papel contáctico, sabe? Vou ver como que vai ficar, porque eu não vou fazer planejado agora, mas também eu não quero que fique de qualquer jeito, né? Esse armário aqui, já falei em algum vídeo, ele era pra ser provisório. E ele continua sendo provisório, porque agora vai ser definitivo, né? Quando a gente for fazer, vai ser a cozinha planejada. Então vai ficar mais um tempinho assim. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu mostro o que a gente vai comer. Antes de eu mostrar o que eu vou comer, olha a bagunça do meu quarto. Eu fui tirar as malas da cama box, e... Tudo isso aqui é coisa que tava na cama box. Lógico que tá... As crianças espalhou um pouco, porque foi ver foto, tal. Mas eu tenho que guardar todas aquelas roupas. Tudo do guarda-roupa. Mas o meu quarto é o único que tá assim, que tem que guardar um monte de coisa, sabe? Aqui o quarto do Vitor... Vitor, vou te filmar. O Vitor tá jogando. As camas já estão desmontadas, já faz uns dias. Aí eu tenho que guardar aquelas roupas do Vitor. A... Esse multi-us tá vazio. Então... O Vitor tá jogando aqui. Já tiramos a prateleira com os dibi. O Vitor é um... O Vitor é bagunceiro, mas a Isabela é mais. Bom, tem essas coisas. Tem essas coisas aqui, que tá aqui no corredor. Caixa de notebook, que na época eu guardei pra esperar, pra ver se ia dar problema. Acabei esquecendo de jogar fora, mas agora eu vou jogar. E... E tudo aqui, o quarto da Isa tá com tudo isso. Já faz uns... Uns diazinhos já. O Thiago desmontou. Olha as camas, gente. Essas camas foram baratinhas, quando comprou. Era a cama mais barata que tinha na loja. Mas a qualidade não é boa, sabe? Elas é bonitinha, porque eu gosto de ser branquinha, ser simplesinha. Eu gosto assim. Mas elas não são qualidade boa. Aí falaram, coloca beliche e tal. Eu não queria colocar beliche, porque eu queria cada criança na sua cama, no seu lado. Sabe? Ser uma coisa mais assim, cada um no seu canto. Gente, a gente vai empacotar essa roupa tudo agora também. Mas, se ficar muito apertado o quarto, a gente vai comprar beliche. Por que eu não queria comprar beliche? Porque eles vão ficar no mesmo quarto, por... É... Assim, é meio que provisório, sabe? Que a gente vai fazer um quarto pro Vitor. Então, quando ele estiver ao quarto deles, eu queria comprar a cama box, baú, pra cada um deles, entendeu? Então, eu não queria trocar de cama, não. Porque eu acho que a gente é jogada fora. queria que eles continuassem, até porque eu acho bonitinha. E essa cipa aí, pra criança não faz falta, né? Mas olha a qualidade, é péssima. É bonitinha, mas a qualidade é péssima. Custou, acho que, menos de 150 a cada cama. Mas enfim, né, gente? Ah, eu não falei pra vocês, mas do guarda-roupa da Isa, sabe essa porta aqui? Que é a porta do guarda-roupa dela. Fica caindo do guarda-roupa, mas ela é uma porta boa, assim, não tá quebrada, não. Mas eu tô pensando em diminuir um pouquinho o tamanho dela e comprar os cavaletes e colocar no meu ateliê pra fazer uma mesa pro ateliê. Isso vai ficar bom, né? A Isa assistindo. Fala, ô Isa. Quem tá com coque de princesa? Quem tá com coque? Eu fiz coque ontem. Ainda tá aqui. Ai, gente, então é isso. Deixa eu ir lá pra baixo que eu vou comer agora. Depois eu continuo aqui. Gente, aqui em cima tá tudo vazio. Os guarda-roupas. Ó. Tudo vazio. O banheiro. Tá sujo, mas tá vazio. E agora a gente vai carregar pro caminhão. Depois, né? Daqui a pouco. O cara vai vir desmontar o guarda-roupa e a gente começar a carregar pro caminhão. Pouca chuva. Ó o caminhão. Fica a mudança. Quero ver pra descarregar. Começou a chuva na hora que a gente carregou. Agora tem que descarregar. Não sei se vai dar não, hein? Tô aqui com a minha máquina de bordar no colo. Notebook no pé. Gente, hoje tá uma chuva sem fim. Aí eu coloquei minha samambaia ali no meio do mato. Dá pra ver ela ali? ó, vou apontar com o meu dedo. Ali. Pra ela tomar uma chuvinha que ela vai gostar, né? Ó que bonita. Que bonita não. Ela tá feinha, mas eu vou cuidar dela. Ela vai ficar boa. Quando eu vim de... de Bauru pra cá, ela ficou bem feia porque ela ficou muito... O tempo que ficou lá em São Paulo, que foi mais de 15 dias, ela ficou sem tomar... sem ninguém molhar ela. Ela ficou dentro de uma caixa. Agora que ela começou pra ela se recuperar. Descarregou a mudança agora. Já é mais de 6 horas da tarde. Continua chovendo. Descarregou. Quando eu parava um pouquinho, começava a descarregar. Aí, ó. Aqui assim tá o quarto da Isa. A Isa tá brincando. Gente, eu não sei onde vai enfiar tanta... Eu tenho tanta caixa. Aqui o banheiro. Mas o Vitor tá ali. Cama. Colchão. Televisão. Essas coisas. Televisão. Ele não sobe em cima da cama, não. Tá, Isa? Olha a minha sala. Mamãe, eu tô comprando a televisão. E pra lá. Gente, ali, aquele quartinho. Deixa eu ver se eu consigo ir lá. Aqui tá a minha máquina de lavar, porque não pode por lá que tá chovendo. E lá... Mamãe. Mola. Ah, filha, a televisão não funciona agora. Mamãe. Ali tá sem luz. Ó, aqui tem um preguinho, ó. Cuidado. É... Aqui tá sem luz. Mas tudo isso aqui não vai dar pra ver, né? Vai tá lotado de caixa. Mamãe. Aqui é a cozinha. Mamãe. E olha aqui quanta caixa. Eu vou tentar chegar aqui dentro. Espera um minutinho, filha. Por favor. Espera. Ó, olha daqui pra lá. Quanta caixa. Ó. Perdidinha. Agora, gente, eu vou pedir um... Olha a minha geladeira, a gente tava lá perto da porta. Por quê? Porque tinha tanta caixa que não dava pra trazer ela pra cá. Agora, eu vou pedir uma coisa pra comer, que a gente tá morrendo de fome. E a gente vai comer. Eu não sei se vai dar pra filmar, porque o Thiago voltou lá na casa e... Que ele foi lá pegar algumas coisinhas que faltou pegar no carro, cortina, que ficou faltando, sabe? Algumas coisinhas que ficou faltando. Pegar a pepita, que a pepita ficou lá. Porque se viesse ia largar o portão aberto, né? Então, era perigoso ela escapar. Então, a gente deixou ela lá. E agora, ele vai trazer ela de carro. E esse celular tá quase acabando a bateria. Eu não sei nem ter noção de onde tem carregador aqui. Então, não sei se vai dar pra filmar mais, tá bom? E eu tenho que aproveitar essa bateria pra pedir uma coisa pra comer. Então, é isso, gente. Mamãe, como que você vai arrumar tudo isso? Gente, é... Eu achei o carregador. A Isa tá ali comendo. A gente pediu pizza. Uma coca. Pra que a pizza a gente tá comendo. O Thiago tá lá na outra casa, ó. Com chuva ainda, gente. Mas, enfim. Tamo aqui comendo. E o celular aqui carregando. Se der, eu filmo mais, tá? Vou vendo o que eu vou fazer. Que depois eu vou tentar desentulhar um pouco aqui. Levar cada caixa pro seu canto, sabe? Pra tentar montar o sofá. Trazer geladeira. Essas coisas assim. Mas, pra desentulhar esse espaço. Apesar que a lava seca tá ali. Não vai dar pra fazer isso, né? Porque ela tem que ir lá pro fundo. Mas, o que a gente conseguir fazer, a gente faz. A geladeira ainda tá aqui no meio do caminho. Quero que tire ela daqui o mais rápido possível. Porque é perigoso as crianças bater, né? Amassar. Até porque tem pouco espaço e ela tá no meio do caminho. Então, fora que esse armarinho aqui, tem uns preguinho aqui solto. Que eu rasguei minha perna e rasguei minha calça. Aqui não dá pra mostrar minha perna. Mas, olha a minha calça. Só rasguei. Agora eu vou tomar banho. Já essa calça vai pro lixo. A cozinha tá assim. Não vou acender a luz porque... Tá do outro lado pra acender. E a louça da... Da janta tem que lavar no tanque. Porque não tem nem lavar louça, nem pia, nem nada. Então, ficou ali. Adianta não, né? Comeu pizza. E o micro-ondas tá ligado ali porque eu não consegui ligar ele aqui na tomada. Então, gente, eu falei que a cozinha era pequena. Ela é pequena. Mas, olha, com a mesa lá... Eu imaginei um espaço bem menor, sabe? Porque, querendo ou não, a mesa não é tão pequenininha, né? E ela tá pequena na... Tipo assim, ela ficou... Sobrou bastante espaço ainda na cozinha. Lógico que a mesa não vai ficar ali. Não vai ficar nesse espaço. Mas, com uma mesa ainda sobrou um monte de espaço. Então, não é tão pequena quanto eu tava imaginando na minha cabeça. Vamos ver amanhã, né? Na hora de amanhã ou esses dias na hora de arrumar isso aí. Como que vai ser? E aqui tá tudo do mesmo jeito. Só revirou. Aqui a única coisa que eu tirei é a caixa daqui. A minha máquina de costura daqui. Coloquei aqui nesse cantinho. Essa garrafa é com o óleo dessa máquina. E aqui tá as caixas. A gente só revirou pra procurar o negócio da sala. Papo cortina e travesseiro. Mas, tá do mesmo jeito. Então, é isso. Amanhã, a hora que eu arrumar mais, eu gravo mais. Bom, gente. Já é 11 horas da noite. E agora a gente vai dormir. Então, vai ser assim nossa primeira noite. Colocou a cortina aqui no quarto. Eu vou lavar essa cortina. Não dá pra vocês ver. Mas, ela tá suja. Então, assim que instalar a máquina, eu vou lavar ela. Eu não queria lavar ela na outra casa. Porque eu não podia tirar ela de lá. Porque pra dormir, sem a cortina lá, é chato. Sabe? E hoje, na mudança, como que eu ia lavar a cortina, né? Não tinha como. Mas, chegando aqui, ela tá ali. Eu só vou... Assim que der, eu já bato ela na máquina. E a cama, vocês vão ver que tá pra baixo. É porque tá sem o pezinho. Mas, só amanhã a gente vai colocar. Depois que a gente veio aqui, vocês viram que o Thiago foi lá na outra casa. Agora que ele voltou, ele colocou as cortinas, colocou o chuveiro, ele tá tomando banho. Aqui tá assim, as crianças tão dormindo assim, ó. Aqui no quarto, as crianças não tem cortina. Mas, é pro fundo, né? Então, é menos mal. O problema é meu quarto, que é pra rua. A janela, assim, né? Então, fica chato. Tem que pôr cortina mesmo. Então, as crianças tão dormindo assim, cheio de caixa o quarto. E elas tão assim. Aqui na sala, o que que mudou? Deixa eu acender a luz aqui, que eu nem sei qual luz que é. Já tem luz, já temos luz lá fora, ó. Colocou cortina aqui. Na sala. É, eu acho que eu vou colocar a cortina grande. Entrega não, que puxou um fio nessa cortina. Mas, isso aqui é a hora que estica a saia. Aqui eu tô filmando do outro lado da sala. E eu acho que acabou a memória. Eu apertei pra... Música... Música...